O Papa Francisco assinou hoje um decreto que reforça a supervisão sobre o Banco do Vaticano, departamentos da Santa Sé envolvidos em atividades financeiras e organizações sem fins lucrativos. A mudança atende a uma recomendação do Comitê Europeu contra a lavagem de dinheiro feita no ano passado. Quando assumiu em março, o Papa disse que limpar o Vaticano, depois de décadas de escândalos, é um dos principais objetivos dele.